O dia que nós perdemos um pedido de 105 reais. Isso aconteceu agora, neste domingo, no dia 22 de janeiro. O pedido tinha sido feito pelo WhatsApp. O pedido vem assim, todo detalhado, mas na hora que a gente foi passar no sistema, por algum erro, acabou que o endereço foi errado. Então nós fizemos todo o pedido e entregamos no endereço errado. Quando nos demos conta do erro, nós tentamos resolver, mas o cliente já não quis mais receber o pedido. Mesmo estando ainda dentro do prazo de entrega que nós estipulamos. Então fomos lá, pegamos o pedido de volta e, com ele em mãos, já não tínhamos mais o que fazer com ele. Então nós abrimos ele, só pra conferir se tá tudo ok. Ah, e vale lembrar que esse nosso erro aí aconteceu bem às 3 horas da tarde, que é quando tá bem corrido de entrega, de balcão. Aí como vocês podem ver, os pedidos voltaram totalmente intactos, não foram mexidos por ninguém. E aí o que sobrou aqui pra gente foi distribuir pra todo mundo que trabalha aqui. Esse primeiro foi pra mim. Esse segundo copo aí foi pro Gael. Ah, e ele fez questão de mostrar suas tatuagens no vídeo, né? Conta aí pra gente o que vocês acharam das tatuagens dele. Esse terceiro copo aí vai para o Vitor. Ah, e eu optei também por não mostrar o rosto de ninguém, até porque muitos deles ficam desconfortáveis com a câmera. O quarto copo ficou com a Lúcia. Esse quinto ficou com a Naira. E o sexto e último copo ficou com a Maria. Agora eu tô correndo ali pra chorar minhas mágoas. E aí pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo só pra contextualizar melhor esse caso, tá? Que é pra que não tenhamos interpretações do tipo, comentários do tipo, ah, vocês estão tirando sarro do cliente, estão diminuindo o caso, estão tirando o de vocês da reta, né? Digamos assim. E não é o caso, tá? Desde o princípio do vídeo eu falei que o erro foi nosso, foi um erro técnico, que é um erro nosso, né? O endereço acabou saindo errado no sistema. E eu acredito também que tenha sido um pouquinho de má vontade do cliente. Eu acredito. Porque tava dentro do prazo de entrega ainda, que é de 45 a 70 minutos no domingo. Mas tá bom, o cliente pediu o estorno, né? Pediu o cancelamento. E aí na hora a gente já aceitou o cancelamento, já fez o estorno via Pix. E tá tudo certo, vida que segue. O trabalho não pode parar por causa de um erro. E o vídeo, então, foi mais pra gente fazer da tragédia algo bom, entendeu? O açaí já não poderia mais ser vendido. E muito provavelmente seria descartado, né? Digamos assim. Então, a gente saiu distribuindo pra todo mundo. Todo mundo aceitou aparecer no vídeo, né? Claro, que nem eu falei, sem mostrar os rostos. Porque muita gente ali é desconfortável com esse negócio de câmera. Nunca filmei ninguém. Então, tá tudo certo. A gente só fez um conteúdo bacana, né? Eu acredito que bacana pra todo mundo aí. E a gente espera que vocês tenham gostado, ok? Valeu!